Silencio Independente de se quer sobreviver Tipo, deixe no sinal a morte Já parece pra lá Talvez não entere a faca Sempre escorredores, contornos animais Aqueles sempre contra o concessão Habituais Elas falam muito bem só que elas são justicia Grânio esmagado, tudo isso rende a face Essa madia olha pra mim Na potência diferente Que tem um AMG 42 Abaixo de pedra da coroa Ela fala que mais Se você der um soco Eu garanto que vai dar um doer Minha pistão Dragon com pelo fogo Atenção sim, vacilão filha Da puta, tenta não relar em mim Tô feliz que eu já consegui Eu era filha Cada puta que tomava pills E era todo dia querendo acordar com Meus e agora não digo Dread, quero matar de vocês E a bomba se está lá, não sei o pai de vocês Tchau 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 Tchau